Tem o Piro que fazia a zona ali. Exatamente. Tá, mas como é que foi? Não, e aí eu fui pra... Eu sempre também adorei participar desses eventos de esporte. E eu sou gaúcha, daí veraneava no Rincão. E eu levei uma amiga minha e eu falei pra ela assim, ó. A gente só sai de lá se eu conheci alguém novo. Porque eu queria conhecer pessoas novas. Tá, mas você dá uma coisa nova. Eu sou de Porto Alegre. Você é de Porto Alegre. Isso. Mas ninguém notou também, imagina. É. Ninguém notou também. Não consegui perder o sotaque. E aí, ok, daí a gente sentou e tal. E nada de eu conhecer ninguém, nada de nada acontecer. E aí ele tava, ele com a turminha dele embaixo de mim, assim, né. Eu tava com os joelhos em cima dele e tava fazendo frio. E eu disse pra ela, eu não saio daqui enquanto eu não conhecer ninguém. E era às seis horas. Não, falei com ela do lado. Eu falando com ela ao lado, né. E aquele frio. Aí comecei a tremer a perna, tremer e tal. E ele olhou pra trás, assim, e sentou ao meu lado. Aí eu dei uma bisolhadinha pra ele, assim, hum, tem olhos verdes. Eu olhei pra ela, assim, hum, tem olhos verdes. Já um ponto, fez um ponto. Já era um ponto, né. Bom dia, tá. E aí, naquele meio tempo, o palhaço TT foi jogar a água pra plateia ali, né. E nisso, ele era grandão, assim, ele era grandão, né. Aí ele levantou e caiu meio que em cima de mim. E aí meio que eu apoiei ele, né. Nada proposital. Eu acredito que não, né, não sei. Mas eu acho que não. E porque ele tava mais juntinho, né. E aí quando eu peguei ele, assim, eu disse assim, ah, agora tu tem que me oferecer essa água, né. Aí ali a gente começou a conversar, daí. Ah, tem de Porto Alegre, aqueles papos e tal. Tem papinho mole aquele, papinho mole. E aí